Pô Alex, até que enfim chegou hein mano É, hoje é difícil né Já se prepara aí já que hoje Até que enfim né mano Vai vem, que hoje o bagulho vai ser louco Hoje isso é louco, nós estamos com um físico pesado Alex, vem logo mano, tá na hora já é O pessoal já tá aquecendo ali Já daqui a pouco Pô Alex, caramba, chega a nuca mano O pessoal tá aquecendo